O que é que era algo que assisti na época? Amor? Ou seja, os arcanos é achador. Para hoje, o que é que tu... Ah, o melhor gráfico. Mas a forma de fazer isso. Então, o produto era... Aquela autoestima, o que os clientes que criam o produto era prioritário. Fá, claro. As empresas criam com o software, com o software, com o software, com o software e com o software. Com o merchandise, com os jogos e tudo mais. Sim... Havia tido... Ter esse... Então, quando eu fosse... Assim... Se houvesse... A desenhar é essa. Muitos... Muitos... Por exemplo... Todos viram ter-lhe... Não por... 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 Mas, os outros... Mas, não por... Não por... Não por... Não por... Por exemplo, este é um jogo que eu adoro lutar aqui. Há um jogo que eu vejo aqui. É 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 um jogo que muito pouca gente se calhar conhece. Mas é um jogo que detraiu. Ele não tem. Não é um jogo que é de apesar de não interessar a ninguém. Parece que é algo sufico. Há. Mas é um jogo. A trai pessoal. Só tem que ser. As armas. E o que é. Isto é tudo. Mas é um conceito que o herói atrasse para a sua amada que está presa na arma que está A ideia dele é chegar ao final do dia e agatar a amada dela e fazê-la de volta à forma humana dela Sem que ela sempre precisava que era uma arma É uma história que é simples. Muita gente se calhar ir embora a curtir. Ah, mas isso é algo que me interessa. Que às vezes existe uma coisa. Ficamos naturais com os jogos de história mista. E eu gostaria de ser que podes não entre os propais e a arma para ter. Existe para dar bem tipo de jogo. E se... Claro. Eu era seguido. Eu era seguido. Estava a levar a fazer isto. Hum... Porque antes de saber tudo já tinha saído. Está lá tudo. E isto é lá no espaço de carácter. Mas como é que... Afinativo Orkberg. O que é que me torna-se? Estão a falar por isso. A procuraça de Orkberg vai... A procuraça de Orkberg... Tem que... A cada vez que parem... para aceitar... Eu ainda sou capaz de aceitar... Agora, o Infinity Warp Verde para mim, não. Como é que é de certo, é discurso. A história tem certos pontos que era frágil, mas a gameplay em si apoiou-se também muito. Agora, é um jogo de tudo. A trilha dos fichos, ao mesmo tempo, ao jogo. E pá, por muito que esteja cumprido possível. O Sr. Zergat chegou a derrubar. A altura, estou agora, a pessoa tem que pegar a parte de cima de todos os fichos. O cara tem visto que foram fazer um percurso. Fazer um percurso mal, porque? Porque eles apoiaram-se no mercado, no facto de faltar a perder os fichos. E acharam que era só fazer um percurso. Para toda a gente, para armar o reação. Por exemplo, um jornal de destruição. Um fichinho aqui para ferro. Uma história em que o palo estava. Não é difícil. Para que era aquilo que... É. É, não é uma alma. Eu não sei muito o que tem. Porque existe muito o que tens dentro. Qual? Eu tenho um pouco de pequena essa opinião que é Ah, eu estou a tudo, se a perna não se fresca que é de um ataque Agora sim, é que a sua opinião está a tudo é um jogo um jogo, um jogo, 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 um jogo É que esse aí, também é que a proposta do Federal é um jogo, um jogo eu acho que eles abusaram muito mais Esse é que eles abusaram mesmo o tempo Cérebro, o belo cérebro pelo dono Contiúdo Eu estou a dizer né Eu vou dizer que vocês têm um tanto Caralho Ok Então, está aí Eu estou a dizer Eu estou a dizer que vocês têm um tanto Temos Feito a chamada Temos Temos Feito Feito Fariamos ligado Há uma árvore Caralho Caralho Se é que exatamente é Não Granada Caralho 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 Agora, vai ter num teste Apesar da história que eles têm e que os raios que eles têm que haver uma situação Estão fazendo isso. O tipo, falam como eles fizeram as coisas que não é para o que tem. E isto foi para pensar o mesmo que ele te responde. Que é, isto é que é demasiado difícil. É demasiado difícil. Acabaram um ponto em que... Estás tendo exofá, um exofá, um exofá e um exofá e um exofá e um exofá. Mais perto da realidade. Que na saquinha do jardim. Esta árvore branca e o caraças. Depois. A história é toda furtada a ser. E de volta disso. De baixo. Os arcanos em achador. A única medida desta que me colar. E o barra tem que ir. Este é o superdigo em frente ao mesmo. Agora. Também não pode ser. O vencedor fera para toda a gente. O vencedor fera um bocado de... Ai. O senhor Zurgon veio para matar. O Zurgonzinho chegou. Vai. Vai para... Porta de nada. Para o que? Trata. E vai? Isto é um co quer. Um co quer perta. Um co quer ser morto. Um co quer. Agora. Um co quer ser morto. Permite que o senhor Zurgon. Agora, uma coisa que eu acho que é sentido, é follow shark, logo tudo, toda a partida de pijar um ponto dentro. Estou vendo esse pessoal, não quero dizer nada, 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 não quero dizer nada. E foi ver qual é que é a história de fogo, o fogo foi merecido que estava um ponto de fogo, só que talvez possam estar, sem nada. Ah, o jogo é mais rápido. Ok, estou mais rápido. Ah, mas o jogo é mais rápido. Não quero dizer nada, não quero dizer nada, não quero dizer nada, não quero dizer nada. Se passa assim, acho que também podia dizer que, o cérebro, o cérebro, o cérebro bem alto. O cérebro não presta porque é demasiado por isto. Mas desta pessoa, eu sei que, quase sei que o cérebro é possível. Se dois molarem a célula, ela é capaz de, se calhar, morrer. Ah, o jogo não é bem, é fixe. E como é capaz de, se calhar, o que é que este tratamento? Deve ser do Warfare, é demasiado por isto. Oh, não sabe, por isso, de que piacho, o Warfare, é demasiado por isto. Tem que ser, tem que ser, tem que ser, tem que ser, tem que ser. E aí outra coisa. Pessoal. De facto é uma coisa. Estava a ser... As costas, as costas, as costas. Vai ser dificuldade em... Estar a executar. É uma coisa que eu gosto de desperdiçar o tempo da senhora Zulcon com caixotas. Tem que lutar a executar por causa da aprendizagem que eu toquei. Os cabos... Os cabos que têm um acústico a apresentar. Aqui pode ser desistido. Não. Mas os cabos que têm um acústico a apresentar. Não é brincadeira de... Agora, ok? Soled. Gado. Ah, mas... Também queres fazer uma cesta, Lombax? Não é brincadeira de... Ah, ok. Então... Quero só... O que é que há de... Está logo tudo. Bola de pelo, peguiçosa. Levada de Ilona. Ok. Este tem aqui tudo. Para poder ser... Habilitado. Ok. O Ratchet e o Plank esquivaram-se aos perigos e entraram no covil secreto dos Blarks. Porque explorar é divertido. Para poder ser adocadas no covilгли. Estão descendo bem. Sobre a unhaira. Apenas que todo. Cérebro, belo cérebro, vai ao dono Estão destaque, sabe, que é um pouco de trabalho Eu só acho que este está por estar a qualquer chance de estar um pouco só que depois ali a ver que é muito Eu acho que um pouco de mancado está a ver A maior parte do que se bala usa com saldo. Ah, o jogo é demasiado surto. Estão mais gostados do jogo é demasiado surto. Para produzir o jogo é muito rápido. Ainda é muito a inclinação de comemorar. Falando com saldo. Pará com saldo e saldo. Para poder participar. L bounty é muito importante. Através com saldo. Além de ser uma casa. Falando com saldo. Falando com saldo. Falando com saldo. Falando com saldo. Tento para favorecer algo de suplê. Eu, na parte do E2, acho que se calhar está muito, acho que se calhar nada um pouco de tempo, vai sentir o impacto do qual, acho que se calhar está muito bem, e a gente vai estar a par do impacto do jogo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não faço a possibilidade de usar o transporte. Vamos. Existem alguns que foram feitos para o exército, mas também, os exercícios que são mais para transportes de carga, e o máximo é que se calhar, se calhar, se calhar e se calhar. Não faço. Tem tempo de calhar, por exemplo, a chegar em uma parede, Agora é que, desde a posição, tecnicamente é um peixe aprovado e que é o começo de semana. Normal conheço que algo tem, não informa como ele aparece, ou como ele é mostrado. Agora é que, desde a posição, tecnicamente é um peixe aprovado, que 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 é um peixe aprovado. Então, eu vou tentar, se eu for um peixe aprovado, que é um peixe aprovado, que é um peixe aprovado. Veja, quero dar um palmo. Papão, eu gosto de fazer tudo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Algum razão nos esqueça de ficar a dizer. Também é que a pessoa precisa a dizer. Carmo também. Que ela... Que ela disse que algo não acontece. Fora se... 6... 6... Que era? É só o que é que está a dizer. Vou fazer um pouco. O senhor Zurkon está aborrecido. Normalmente não. Vamos ver. Qual é o... Não adianta a gente dizer. Faz-me um favor. Carregado. Vou tentar atrolar o mundo. Temos é que se... Para atender... E essa... Essa pessoa está a dizer. Normalmente se alguém lhe diz. É algo. Essa pessoa acho que vale a pena. Para a função dela. Então... É... Normalmente. Há de ter uma... Há de ser algo. Que ela acredita. A 100%. Embora. Que haja muita gente. O cérebro do tele... O exército de telepatáculos é quase meu. Toma o teu info bo. Não te esqueças. Não fui eu que tu dei. Boa noite. Amigos Blarques. Fala o presidente Drake. Com as últimas atualizações. Na nossa busca por um novo lar. Durante os próximos dias. Talvez notem um aumento de atividade blarguiana na galáxia. Isto pode alertar as autoridades para o nosso plano. Mas esta movimentação é crucial para assegurar uma passagem segura para as nossas ceifeiras. Caso concreto. O canhão defensivo de Star Wars. No planeta Batalha. Este canhão de iões tetra-espaço. Protege a galáxia de invasões. Desde que fomos rechaçados para o subsolo. Com este canhão fora de serviço. O nosso plano galerioso pode continuar. As preparações já estão em curso. Por isso, não temam. Mantenham a rota. Etc. 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 Quando eliminarmos Star Wars e as forças circundantes. Entraremos nos estágios finais do meu plano. Temos de impedir o direct de destruir o canhão defensivo de Star Wars. Os registros mostram que o canhão está no planeta Batalha. Espero que não seja tarde demais. Se estás à procura de trabalho. Eu pago uma bela recompensa a quem apanhar os restantes cérebros nesta zona. Se os encontrares a todos, atenta de um bónus especial. Volta quando quiseres. Dado o seu prejeito, ter mais cérebros de telepatáculo. Parabéns. Olá, alianistas do experimento. Para deixar o... Só... Para te obter. Já foste morto. Senhor... Porto. É que... Forma de forte. Seus armas. As tuas. Demais. Todos. Espero que o telefone. Espero que o telefone ataca. Pode haver um ou outro. Seus armas. Seus armas. Seus armas. Não importa. Ou agora eu estou a faltar. Que é a Lula? Já cheiraste um cérebro de telepatáculo? Seus armas. É o Lula? Porra. Ah... Não, não, não. Ai... Eu... 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 Twitter... Eu... Eu Apoi... Eu... O que é minha voz? Tá a minha voz Fácil o óh mega Pensabas que nunca mais ias ver o senhor Zúrcad O senhor Zúrcad vive para este momento Bem Saudações A gente está prestes a ver A cidade O que é que é que é que é O que é 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 . . . Ok esta foi tudo bem minha. . 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 Eu? Umeze? Uma. Eu mesmo que você tenha responses praちゃ. E aí? Uma. Uns ou贅ais? E aí Estamos a... Como vocês não têm ninguém Temos sauda Vamos lá, vamos lá. Ah, não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E uma sala assim. Caralho. Quer dizer, antes de lançar uma asmação assim, ela tá assim. Para pegar uma patria ó. Puma, tudo o que é que vai ser vai ser. O que é que elas reforçam, cara é, uma sala assim. Todas as partes, para que vocês... Portanto vocês, estão ali na marmã. E tem que parar de terça, não é? Fica aí. Tem que terça, que tem que ter a vida. Fica aí. 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 Fica aí? Tchau, tchau, tchau. Ratchet, os Blarks avançam para Starwatch. Estava no jeito a vossa ajuda neste momento. Estamos quase lá, Cora. Aguentam-se o máximo que conseguires. Ratchet, é o Grim. Andas seguires pelas aventuras e não podias estar mais contente por tu. Ou, não sei se alguma vez te disse, mas tenho um irmão, Hipokitaro. O nome dele é Felton. Não falamos muito, porque ele é um bocado calão, mas ele mandou-me um pedido de socorro esta manhã. Ele disse que o Drek está a atacar Hipokitaro com umas tais hidroceifeiras. Os Blarks devem querer a água do oceano para qualquer coisa. Tentei telefonar aos Rangers, mas o Capitão Quark mandou-me sempre ligar ao agente. Seja como for, se tiveres um momento podes passar por lá e ver como ele está. Obrigado, viúdo. Estou orgulhoso de ti. Ratchet, agora precisa de ajuda. Devíamos ir à cidade e ajudar os Rangers a proteger Starwatch. É bom vê-los, rapazes. Vamos. Preciso que me ajudem a limpar a cidade. Ajudamos sempre com o meu Deus, menina para a luz. Para não perder o Drek, um breve aviso aos meus forçados. O melhor som de destruir Starwatch redundará no despedimento automático das Indústrias Drek. O senhor Zur. Vamos. Temos de atravessar esta ponte. Vamos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL